Tchau, tchau, tchau! Agora, gente, neste final de semana, sábado agora, vocês têm um encontro marcado comigo, né? Aqui na PUC-TV Aparecida, uma grande cavalgada que foi feita na cidade de Hidrolândia pelo meu amigo Bruno do Posto, né? E o Fabrício, gente maravilhosa! E lá também a gente encontramos e entrevistamos umas pessoas maravilhosas da cidade de Caiapônia, né? Que foi o Cleide, juntamente com o Edinho, que são das comitivas de Caiapônia. Gente, uma entrevista sensacional, principalmente vocês aí de Caiapônia, não pode perder. Fica por dentro, é nóis!